Olá, queridos irmãos! Uma semana de vitória, uma semana abençoada aí para cada irmão. E hoje eu quero estar aqui no livro de Salmos 26.2. Olha que versículo lindo! Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha a minha mente e o meu coração. Salmos está aqui conversando com Deus. Ele sabe que Deus prova o homem, que Deus esquadrinha o coração e a mente. E eu aprendi com um filósofo chamado Amilto Ferreira da Cunha, que Deus não precisa saber o que está dentro do homem. Mas o homem precisa saber o que está na sua mente, saber o que está no seu coração, para saber agir nas situações. Esse Salmo é bem antigo, mas hoje existe uma palavra para definir o que o salmista está dizendo. Autoconhecimento. O homem precisa ter autoconhecimento das suas emoções, das suas capacidades. Porque o autoconhecimento, ele vai nos ajudar a ter controle nas situações. Uma palavra antiga com uma roupagem nova. Autoconhecimento. Nós precisamos ter o autoconhecimento. Porque assim, nos momentos das crises e dos conflitos, nós vamos ter o autocontrole. Porque já vamos saber quais atitudes teremos naquele momento. A Bíblia, então, fala de autoconhecimento e autocontrole. Tudo isso o povo de Deus, ele precisa ter para saber se comportar nas situações. Porque o Senhor já sabe o que está no nosso coração, o Senhor já sabe o que está na nossa mente, como foi bem dito e nos ensinado. Mas nós precisamos nos conhecer, para nos controlarmos nos momentos certos. Fico com essa palavra e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se Deus quiser.